Pelo menos um polícia morreu na sequência de um duplo atentado suicido ocorrido esta sexta-feira de manhã nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos, na capital da Tunísia. De acordo com o Ministério do Interior tunisino, há ainda cinco feridos, quatro polícias e um civil. Os dois bombistas suicidas também não sobreviveram. Foi o primeiro ataque do género em Tunis nos últimos oito meses. Antes deste, o último ataque tinha ocorrido em junho, também um duplo atentado com a polícia como alvo, reivindicado na altura pelo Daesh, com uma das explosões então a acontecer a poucos metros da Embaixada de França. O duplo atentado desta sexta-feira levou as autoridades a decretar alerta máxima na cidade e a mobilizar centenas de agentes para o local, incluindo as forças especiais.